Fala meu povo, tudo bom com vocês? Ontem nós liberamos aqui no canal um vídeo de bate-papo sobre o novo live action da Disney, o live action de Mulan que era super aguardado por muita gente pra assistir aí a sua guerreira favorita na vida real, né? E não em animação. Eu sei que tem uma galera que é apaixonada pela animação de Mulan e que tava super ansioso e não gostou tanto assim da história do live action e da forma com que o filme alterou alguns elementos e até da montagem que foi falado aqui nos comentários que teve muita gente que não curtiu. E tá tudo bem, gente. Ninguém é obrigado a gostar de absolutamente nada ainda mais quando tem alguma memória afetiva da infância ou da adolescência envolvida. Mas teve um tipo de comentário específico que me chamou muita atenção e por isso eu decidi fazer esse vídeo. Tem uma galera que é muito fã de Mulan que acredita que na animação essa personagem desenvolve através de uma dedicação pessoal de muito treinamento e de esforço físico uma posição de guerreira dentro do exército chinês e que por isso ela representa na verdade a dedicação de todas as pessoas. Qualquer pessoa que queira se inspirar na Mulan pode se inspirar porque ela era apenas uma menina comum. Essa é a visão das pessoas que não gostaram do live action por uma pequena mudança pelo que eu vi aqui nos comentários. Muita gente acredita que a Mulan do live action da Disney tem poderes e que ela tem ali um certo privilégio de saber fazer todas as coisas sem esforço algum. O que pega essa personagem e coloca ela meio que numa posição de chosen one e que não representaria assim qualquer pessoa. Então aquela menina que quando era criancinha via a Mulan guerreira se esforçando na animação e pensava poxa eu posso ser que nem ela acabou tendo esse sonho aí destruído com essa nova versão do live action que coloca uma Mulan super forte e desde criancinha tem ali um destaque muito especial de ser alguém fora da curva alguém com poderes teve muita gente que comentou isso aqui alguém que tem ali um brilhantismo no seu destino que acaba destacando ela das outras pessoas comuns. Bom, baseado nesses comentários eu decidi então fazer esse vídeo aqui pra vocês e explicar um pouquinho da minha visão do que é o Chi na verdade não da minha visão inventada de algum lugar eu realmente vou falar com vocês o que significa o Chi dentro da cultura chinesa e principalmente pra quem acompanha aqui a nossa cobertura da série His Dark Materials baseado nos livros de fronteiras do universo do Philippe Pullman eu vou mostrar pra vocês qual é a correlação entre esses dois universos e por que que a Mulan não é uma menina com superpoderes que se destaca e que faz com que você não sinta tanta empatia e nenhum vínculo com essa nova versão do live action então bora lá Bom, pra começar a nossa conversa é muito importante que todo mundo esteja alinhado sobre o que significa o Chi esse termo que é muito usado no live action de Mulan inclusive desde a infância dela o pai fala muito que ela tem um Chi muito poderoso e que ela deveria esconder e abafar esse Chi pra que as pessoas não soubessem que ela é desse jeito porque os homens, os guerreiros devem ter esse desenvolvimento do Chi mas as mulheres não e depois ela ouve isso novamente quando tá já no exército chinês do líder dela lá no exército que fala você tem um Chi muito poderoso e eu não sei porque você esconde você deveria desenvolver mais esse Chi porque você é um guerreiro muito poderoso dito isso é importante que a gente tenha consciência aqui no ocidente que as coisas lá na China baseadas na cultura milenar que eles têm e nas crenças diversas daquela cultura eles acreditam muito em energia e acreditam na origem do universo em todas as coisas que constituem o universo de uma forma muito diferenciada muito diferente de todas as crenças que nós aqui no Brasil nos Estados Unidos em toda a América e até na Europa tem também dito isso vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que é o Chi de acordo com a cultura chinesa e aí a gente vai conversando aqui ao longo desse vídeo vou ler um trecho aqui super curtinho pra vocês pra embasar a nossa conversa do que realmente é escrito da cultura chinesa do que significa o Chi vamos lá da milenar cultura chinesa provém a acupuntura a medicina o I Ching e a astrologia dentre outras ciências segundo os chineses tudo no universo teve início com o Tao o inteiro e o nada simultaneamente então eles acreditam muito no universo das energias do que gerou o início desse universo que a gente conhece e o que dá força pra todas as coisas existirem continuando o Tao gerou o número 1 que é o único à medida que ele se manifesta e se expande gera o número 2 que é a polaridade Yin e Yang quem nunca ouviu falar da junção desses dois elementos que criam o todo tudo que a gente conhece a força da polaridade Yin e Yang gera ou cria tudo e todos no mundo é o número 3 a energia dito isso a gente já sabe que a cultura deles é muito diferente da nossa e que eles acreditam que tudo no universo é cercado por energia e tem uma razão de ser e estar continuando aqui essa energia é chamada pelos chineses de energia Qi ou energia vital o Qi é a essência da vida e da morte capaz de transformar tudo e todos o Qi controla as etapas da geração nascimento crescimento expansão destruição e morte a morte transforma gera faz nascer expande e destrói sempre de uma forma equilibrada essa é a essência da vida voltando para Mulan o que a gente tem ali desde o início da história é a representação de uma sociedade que valoriza muito a força masculina a força vital dos homens e como eles de acordo com aquela cultura nasceram para serem guerreiros para trabalhar com as suas forças físicas para trabalhar com as suas forças naturais quem nunca até aqui no ocidente mesmo já não ouviu comentários como deixa que o seu irmão faz isso ele é homem são comentários que valorizam a força vital masculina como se uma mulher por exemplo não tivesse uma capacidade física e vital de conseguir fazer alguma coisa considerada muito difícil considerada de muito esforço a Mulan é uma menina que tem naturalmente uma força vital muito forte e aí eu vou fazer um recorte diferenciado aqui só para vocês verem como essa primeira impressão de que a Mulan do live action não representa mais todas as meninas talvez seja apenas um desvio de percepção da galera que quer muito que seja como na animação existe muita menina que desde cedo desde muito nova apresenta uma força física muito grande ou então apresenta ali uma aptidão para lutar uma arte marcial para fazer uma ginástica olímpica para fazer uma aula de dança porque a força vital para fazer por exemplo um balé é tão poderosa quanto a força vital para você fazer uma arte marcial ou então uma ginástica artística que exige muita força nas extremidades para você segurar a energia ali do seu corpo apenas com as suas mãos ou os seus pés então a força vital ela é muito confundida com a força física e mais confundida ainda com força ligada a gêneros homens e mulheres são colocados lados opostos o tempo inteiro em várias culturas exatamente por conta da percepção dessa força vital dito isso a Mulan do live action ela tem a energia vital muito poderosa e isso acaba fazendo com que ela tenha uma percepção de mundo e do ambiente que ela vive e dos movimentos dos seres que estão em volta dela como por exemplo aquela galinha que ela persegue no início do filme muito poderosa mas essa percepção não é poder mágico essa percepção não é algo fora da curva é uma conexão com o universo que ela já nasceu tendo e que eu você e qualquer outra pessoa poderia já ter nascido assim também existem algumas camadas da psicologia que colocam ali tipos de crianças diferentes que nascem com uma percepção de ambiente muito forte por exemplo que tem um certo desconforto com barulhos ambientes como se elas tivessem sei lá o volume do ouvido muito mais alto do que as outras crianças isso tudo dependendo da cultura que você está observando é considerado um ponto de vista de energia vital também porque que uma criança que tem uma certa dificuldade com barulhos altos tem um problema às vezes ela tem inclusive uma conexão maior com o ambiente do que o resto das pessoas então isso é muito legal de se entender e de se estudar quando se tem interesse e serve como referência para a gente entender um pouquinho o que significa a lenda da Mulan essa menina que tem uma energia vital muito forte e que se propõe a perceber o ambiente e todas as coisas do universo em volta dela de uma forma muito mais sensível muito mais genuína talvez o grande interesse de muitos fãs seja se conectar com a Mulan de forma básica do tipo eu estou aqui sentada fazendo absolutamente nada e eu entendo que a Mulan está me dizendo que se eu quiser eu também posso e isso não é visto no live action de acordo com muitos fãs só que a Mulan do live action está dizendo para você que se você desenvolver o seu ti e se conectar com a sua energia vital você pode ser e pode alcançar tudo o que você quiser na vida esse mesmo conceito você encontra em várias outras filosofias por exemplo todas as meditações tentam te levar de alguma forma para um lugar no seu cérebro que te relaxa e te afasta das coisas mundanas e te conecta mais ainda com o seu eu interior aquilo que vai trazer para você realmente a percepção que o seu corpo e a sua mente precisam para realizar todos os seus sonhos e ter força para lutar contra todos os desafios que aparecem na sua vida e lendo um pouquinho sobre Mulan para fazer esse vídeo para vocês lendo um pouquinho mais sobre o ti para encontrar a forma perfeita de explicar para vocês eu fiquei lembrando muito da série His Dark Materials que é a série baseada nos livros de fronteiras do universo do Felipe Pullman e que sim trabalha o ti na sua história o tempo inteiro afinal de contas o tal do pó ou a poeira Dust como é falado na série e nos livros nada mais é do que o ti a força vital que gera e que mantém a energia do mundo inteiro ativa o tempo todo inclusive a galera que está assistindo a série agora e conhecendo His Dark Materials e fronteiras do universo através da série da HBO sabe que foi mencionado inclusive na história sobre o wishing que é essa forma de leitura dos chineses de acontecimentos e realidades e situações através de elementos ali tem uma caixinha que aparece na série inclusive do wishing existe uma forma de leitura super complexa disso né que é a forma de você se conectar levar as suas perguntas e as suas dúvidas e ter respostas para aquilo que você quer encontrar na vida ou aquilo para que você quer desenvolver inclusive tem exemplo dentro da história da lira que é a protagonista com o aletiômetro que é um equipamento envolto de pó ou seja muito muito recheado de ti e dessa poeira energética essa poeira cósmica essa poeira e energia vital do universo que te dá respostas dependendo da pergunta que você tem e a forma de você ler o aletiômetro por exemplo é você esvaziar a sua mente até um nível muito profundo dentro de você se desconectar das coisas mundanas e se conectar apenas na pergunta que você quer que o universo te responda se isso não é meditação eu não sei mais o que seria eu sei que para determinadas pessoas que tem uma crença muito pragmática em qualquer religião em qualquer filosofia ou até em formas científicas de justificar a vida o universo e tudo mais é um pouquinho mais complicado entender que essa filosofia é algo muito real inclusive esse tipo de história sobre energias sobre Feng Shui sobre o Yin Yang sobre tudo isso que permeia o universo é comumente criticado pelas pessoas que não acreditam nesse tipo de filosofia e acabam levando ali na zoeira na brincadeira interpretando tudo isso como magia ou poderes mágicos e tudo mais mas é importante você entender que se você acha que o live action de Mulan destruiu a sua conexão pessoal com essa personagem na verdade o objetivo dele foi o contrário foi transformar aquela história em algo muito mais palpável e real para todos nós que somos seres humanos comuns do que a própria animação que tem por exemplo animais que falam e poderes mágicos ali dos ancestrais da família da Mulan nesse live action tudo ficou muito mais real tudo ficou muito mais comum para a gente poder se inspirar e seguir os caminhos da Mulan talvez você esteja com alguma dificuldade na sua vida para alcançar algum objetivo porque você não está se concentrando naquilo que mais importa que é a sua energia vital qual é a sua força do dia a dia para o que você precisa investir a sua energia pessoal para realizar será que você está colocando a sua energia vital na área da sua vida que realmente merece recebê-la por exemplo às vezes você gasta muito mais energia lavando louça e fazendo um trabalho para a sua empresa do que cuidando dos seus filhos ou cuidando da sua beleza do seu autocuidado da sua vida da sua saúde então a gente tem muito a aprender sim com o live action de Mulan existe muita relação entre esse live action e a série His Dark Materials e eu recomendo muito que todos vocês que já ouviram alguém falar que Mulan do live action tem super poderes e por isso não é uma garota comum que alcança os seus objetivos envie esse vídeo porque essa é a forma da gente normalizar essa versão de vida real que a gente está vendo no live action da Mulan a gente tem muito mais energia do que a gente realmente usa a gente tem muito mais força do que as pessoas dizem que nós temos e isso é muito importante quando o pai da Mulan disse para ela lá na infância que ela tem um ti muito forte naturalmente e ela deveria escondê-lo porque não era de bom tom ela ter esse ti muito forte pensa na sua infância pensa na sua adolescência pensa nas pessoas que estiveram do seu lado e que abafaram de alguma forma uma habilidade natural sua que poderia ser um talento gigantesco na sua vida adulta e que teoricamente foi pedido que fosse escondido ali por você porque você era menina ou porque você era menino vai que você também era um menino que tinha umas habilidades mais delicadas né alguns desenvolvimentos artísticos e isso acabou sendo abafado porque teoricamente a sociedade entende que homens não podem ser delicados da mesma forma que a sociedade entende que mulheres não podem ser delicadas da mesma forma que a sociedade insiste que homem que nasce homem tem que morrer homem e mulher que nasce mulher tem que nascer mulher sem dar liberdade de ser e estar e de escolher os seus caminhos da forma que quiser pensa nisso pensa em todo o seu ti que foi abafado destruído ou massacrado pela sociedade por conta de conceitos preconceituosos e aí você vai entender que o live action de Mulan e a série His Dark Materials tem muito mais a te empoderar do que você imaginou até agora comenta aqui o que você achou desse tipo de vídeo me deu muito carinho fazer essa história aqui pra vocês trazer essa narrativa aqui pra vocês pra levar talvez um novo ponto de vista pra um pensamento mais engessado que você já estava desenvolvendo sobre o live action de Mulan lembrando que todos esses conceitos que eu tô falando aqui não tem a ver comigo dizendo pra você gostar do live action de Mulan eu só achei importante trazer esse outro ponto de vista porque muita gente disse que não se identificou por ela ser uma menina que tem superpoderes eu achei muito importante trazer esse ponto aqui pra vocês obrigada a todo mundo que assistiu até aqui beijos e até a próxima tchau tchau